É, tá parecendo o fim dos tempos, né? Parece que a demanda pra nós motoristas de aplicativo aqui foi pro fim e tá cada vez mais difícil ganhar dinheiro. Então, aproveitando isso daí, eu quero passar pra vocês uma estratégia que eu usei nesse domingo agora pra poder faturar melhor. Estratégias básicas, assim, que funcionam e que a galera parece que tá perdendo a mão, tá desaprendendo a trabalhar no básico. E eu vejo que eu tô tendo que falar muito isso no Instagram. Lembrando que boa parte do movimento caiu por causa de Ubermoto, agora tem táxi trabalhando dentro dos aplicativos da Uber. Não só as corridas de táxi, eles podem pegar as corridas nossa mesmo, do próprio Uber. E eu quero falar um pouco desse movimento. Mas antes eu quero deixar claro, não sei se vocês repararam, já faz pelo menos um ano que eu parei de fazer conteúdo mostrando o meu faturamento na prática, assim, na tela, rodando e etc. Porque é muito hater em cima de quem mostra faturamento. Então, eu acabei com isso. Mas eu percebi que o meu engajamento foi lá no chão, pá. Eu não entendo, eu posto conteúdo de ganho, vem aqui um monte de gente criticando, mas se você para de falar de ganho e mostrar na prática, ninguém assiste os vídeos. Então, eu espero que você comente aqui se você quer ver vídeo de ganhos ou se acha melhor seguir dessa forma, porque realmente eu fico confuso se vocês gostam ou não desse tipo de conteúdo. E acontece o seguinte, nesse vídeo aqui, a estratégia que eu quero passar básica, que eu fiz pra faturar esse domingo, lembrando que é fim de mês e tal, o pessoal ainda não tinha recebido, tava naquela situação difícil, movimento. Muita gente aqui de Belo Horizonte, eu tenho recebido perguntas falando que tá indo pro Rio, tá indo pra São Paulo. A realidade que eu tô passando aqui é da minha cidade e talvez de outras cidades que o movimento caiu bruscamente. Eu sei que São Paulo e Rio é um pouco fora da curva, então talvez você não tenha sentido tanto. Mas nós sentimos e pra isso tem esse tipo de estratégia, beleza? Qualquer coisa, você me pergunta lá no Instagram ou escreve aqui nos comentários o que você quer saber. Vou até ficar online aqui, eu tô saindo pra trabalhar agora, são 17h12, um ponto básico pra gente poder trabalhar que me ajudou muito ontem quando eu tava rodando, eu não consegui bater o faturamento acima dos 500 reais que eu faço nos domingos. Só que eu cheguei bem próximo, fiz ali 400 e tanto, 470 e alguma coisa, e pra mim tava bom porque eu sofri bastante na rua, foi o suficiente. O que me fez bater esse faturamento, conversando com os motoristas, eu vi que a galera não chegou nem perto disso, foi o uso, estratégia básica, já chegando no conteúdo do vídeo, né? O uso dos direcionamentos. Depois a gente fala de posicionamento, umas coisas mais, mas por exemplo, eu trabalho com mais de um aplicativo. Então, uma estratégia muito simples que funciona, que eu falei que eu ia passar pra vocês, é sempre usar o direcionamento. Nós temos 2 na Uber, 3 na 99 Pop, são 5 no dia. Direcionamento de dar preferência de chamada, você tem que saber disso. Isso significa que toda vez que você estiver direcionado, aquelas corridas que vão te levar pra onde você tá direcionado, vão cair preferencialmente pra você. Aí, eu tô abrindo mão das outras corridas, cara, mas entende o seguinte, você tá saindo ponto A pro ponto B. Se você pegar uma corrida que vai te deslocar um quilômetro mais próximo daqui, seja essa direção, um pouquinho na diagonal, seja essa direção, ou seja, você tá abrindo mão de tudo pra trás, mas tudo pra frente, pro alto, pra baixo, você tá pegando. Então, a preferência é sim vantajosa. O que que eu fazia? Direcionava do ponto A ao ponto B, atravessando a cidade, aí muita gente discutindo com o pessoal, né, falou assim, pô, mas você cai numa região de pouco movimento, já vou passar uma outra estratégia sobre isso. Mas aí, eu sempre pegava aquelas corridas atravessando a cidade, chegava lá, direcionava voltando, ou se eu caísse lá no ponto de cima, direcionava lá pro ponto de baixo, e usei os 5 direcionamentos. Não usei direcionamento pra voltar pra casa, cara. Consegui bater praticamente o meu faturamento. E eu conversando com o pessoal, o pessoal fazendo 250, 300 no domingo, que aqui eu consegui bater quase os 500 reais. Aí, entra um segundo ponto muito importante dessa estratégia, a demanda tá muito fraca. Então, usar mais de um aplicativo é crucial pra isso, ainda mais Uber e Pop, por causa do direcionamento que eu falei, se puder, usa até em drive, cara. Entra na questão do preço, se liga. Olha aqui, tocando a corrida. Me fala aqui, isso aqui facilita demais, ganho por quilômetro rodado, ganho por hora nessa corrida. Acabou, eu posso ver o relatório aqui, perdi algum dado, se eu aceitar ou não, isso aqui aparece, olha, onde é a corrida, ganho e etc. Então, me ajuda a escolher a corrida que eu quero fazer. Pra você baixar esse aplicativo, primeiro link na descrição e no comentário fixado, no fim do vídeo, eu explico como que faz a instalação. Aí, entra a outra estratégia que eu quero deixar claro, deixa eu desligar aqui só pra não interferir. Ian, você não fala que trabalha só com 1,80 por quilômetro rodado pra cima? Sim, normalmente eu faço isso, mas nós temos que nos adaptar. Pô, moto tirou 30% da demanda da gente, não estamos em final de mês, não tá tocando, não tá acontecendo nada, cara, eu passo a abrir mão desse 1,80, porque é melhor pegar a corrida do que ficar parado. Claro que eu não vou pegar a corrida pagando 1 real por quilômetro rodado, mas eu tava pegando ali 1,64, 1,63, esse tipo de corrida eu passei a fazer. Eu não fico parado, continuo trabalhando, a gente não pode ter orgulho, mas a gente não pode ser burro. Então, eu não abro mão, eu sei que aquela corrida vai me dar lucro, menos, é melhor do que ficar parado, já que não toca. Então, eu abro mão desse orgulho, muitas vezes, pra poder ter algum faturamento. Antes, pingar do que não pingar nada. Então, eu sempre ensino pra galera, pô, 1,80 por quilômetro rodado pra cima, aqui na cidade de Belo Horizonte. Mas, em situações atípicas como essa, eu pego corrida abaixo. Corridinha curta, antes eu tenho a regra dos 15, entre outras estratégias. Não tá tocando? Cara, começa a fazer outro tipo de corrida. Esse tipo de coisa que eu faço. Vou mostrar aqui no Waze, pra vocês, uma outra estratégia. Quando eu falo que eu atravesso a cidade, chego num ponto, pô, não tá tocando, quando você vai pegar a corrida, por exemplo, lá pra Betim, já não tá tocando em BH, você vai pegar lá pra Betim, com direcionamento, dia de domingo, tem que ter tudo isso na cabeça. Às vezes funciona. Olha aqui, ó, vou mostrar um exemplo aqui no Waze. Eu já marquei aqui uma região pra mostrar pra vocês. Já falei isso diversas vezes aqui. Vamos lá. Aí eu cheguei numa região, eu parei aqui, ó, usando direcionamento. Pô, eu não vou ficar esperando aqui. Olha o tanto de lugar que não vai me chamar, cara. Aqui ainda tem linha de trem. Pô, eu tenho que parar numa região tipo assim, ó. Tá vendo? É tudo rua. Então, sempre vai ter chamado. Então, toda vez que eu caio em algum lugar aqui, ah, peguei uma corrida pra cá. Abro o Waze e vou caçando e coloca aqui, ó, eu tenho que vir pra cá. Aí eu clico e rotas. E vou pra essa região. E vou indo devagarzinho puxando, porque carro em movimento também tem preferência de chamada, cara. Então vou indo devagarzinho puxando pra cá, esperando a corrida, direcionado, toda calma do mundo. É dia de domingo, direcionado voltando, atravessando a cidade. Sacou? O nosso trabalho de motorista, muita gente acha que é só dirigir. Cara, isso aqui é um típico exemplo de como saber se posicionar. Eu não paro numa rua que eu não posso virar à direita. Porque se tocar um passageiro ali na direita, vai cair pro motorista que tá pra lá. Eu posso estar até mais perto. O primeiro critério é tempo. Então eu posso estar mais perto. Mas o cara, como eu tenho que fazer uma volta muitas vezes, vai cair pra um outro cara que vai chegar mais rápido. Então eu paro em ruas que eu posso virar pra direita, pra esquerda, seguir reto. Eu paro em lugar que tem um monte de casa. Preferência em bairros que tem mais prédios, que aí em vez de um ponto que vai ter uma família, tem várias famílias. São situações como essa que ajudam na nossa demanda. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Eu espero te ajudar a melhorar o faturamento. Escreva aqui embaixo se você quer vídeo na prática, mostrando o meu faturamento durante a semana. Eu mostro aí tudo o que eu faço. Como eu sempre fazia antigamente, eu tô querendo voltar com esse tipo de vídeo. E lembrando, esse aplicativo de ganhos por hora, ganhos por quilômetro, primeiro link na descrição ou no comentário fixado, você consegue baixar ele. E lá dentro desse aplicativo, você vai baixar o aplicativo da Stop Club, tem a aba serviços e lá vai ter um negócio escrito cálculo de ganhos que tem um vídeo ensinando passo a passo como instalar. Fechado? Clica aí no primeiro link, dê seu like, abração e é nóis!